A regra no CASEF é manter as meninas ocupadas. Em um dos três turnos, elas estão na escola. Nos outros, elas continuam o aprendizado. Além de oficinas, como a biblioteca, a sala de corte e costura e o salão de beleza, a unidade oferta vários cursos de capacitação através de parcerias. Lara quer o quarto diploma. Já fiz técnica em informática, camareira e agora estou fazendo ocupações administrativas. O que eu falo sempre para elas, gurias, vamos unir o útil ao agradável. Já que vocês vão ficar aqui e vão estar cumprindo essa medida, é um período que vocês têm para se aperfeiçoar, para continuar os estudos. A capacitação, a profissionalização viram elementos da medida socioeducativa. Quando a gente olha para os cursos que efetivamente dão certo no sistema de privação de liberdade, o que a gente enxerga? O curso de sentador de piso cerâmico. É um curso concreto. As pessoas conseguem se enxergar e exercitar aquela tarefa. Os cursos que elas fazem de cuidados pessoais, de higiene e beleza. O curso de maquiagem. Então, esse mundo da preparação para o trabalho é a forma de como chegar num lugar e pedir um emprego. É a forma de se colocar no trânsito do cotidiano dentro de uma empresa. E isso é de uma necessidade absolutamente premente. Não só para ocupar o tempo que está preso, mas para preparar efetivamente. Lá fora eu não tinha essas oportunidades. E aqui dentro eles estão me proporcionando bastante coisa. Estão fazendo com que eu aprenda e com que eu saia capacitada. E às vezes o que faltou foi isso, foi oportunidade. Foi ver outra forma diferente de renda, que pode ganhar dinheiro. Tu pode trabalhar o mês inteiro e ganhar menos, mas fazer uma coisa honesta do que tu está no tráfico ou se prostituindo. Pois esse dinheiro honesto já pode começar a ser ganho enquanto a adolescente está na fase. As meninas também participam de um projeto que é de aprendizagem, mas que tem bolsa remunerada. Dentro da unidade funciona uma lavanderia e elas ganham meio salário mínimo por mês. A gente tem que se centrifugar, lavar, secar, dobrar a sopa. Coisa que tu nunca fizesse em casa. Ah, nunca lavei uma roupa em casa. É só a fase mesmo. Aí eu vou botar para lavar uma roupa. São dez máquinas industriais e elas trabalham até quatro horas por dia. Lavam a própria roupa e também o material de cama e mesa de outras unidades da fase. Marisol entrou para o grupo há quatro meses e faz planos. Já estou com 900 reais no banco já. Vou sair daqui, vou me ocupar já, vou fazer um curso de mecânica e vou mudar de vida. A lavanderia, assim como o grupo de lanches, são as bolsas remuneradas para as adolescentes com medida a ser cumprida somente dentro da unidade de internação. Janina usa os conhecimentos do curso de maquiadora e se prepara para sair, para trabalhar lá fora. Afinal, com bom comportamento, ela conseguiu a progressão da medida na justiça para a atividade externa. Foi assim que ela entrou em uma das parcerias da fase, baseada na lei da aprendizagem. Todos os empresários, empresários de empresas públicas e privadas, eles têm que se adequar à lei. Ele tem que ter, dentro dos recursos humanos deles, de 5 a 15% de jovens aprendizes, dos 14 aos 24 anos. O que a gente fez? Nós pegamos a nossa população de 14 a 21 e tentamos encaixar nesse programa. Nina segue para o estágio diário como telefonista no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, um dos parceiros do Estado no trabalho educativo, onde a pedagogia ultrapassa a atividade laboral. Nós trabalhamos com eles, relações interpessoais, as atitudes, habilidades, a convivência com colegas, a preparação para as entrevistas fora. Nós iniciamos com as estatais, com o Bansu, com a CE, com a Corsã, hoje já temos o Zafari, o Imec, a Panvel, várias outras instituições que estão trabalhando. A história de Nina ganhou outra dimensão, quando ela chegou na fase e teve uma grande surpresa. Ela chegou grávida de um mês e o bebê agora já completou oito. Em quase um ano e meio, ela fez o pré-natal e o parto, mas também o tratamento para largar as drogas e pôde repensar tudo o que viveu lá fora. Eu não parava em casa porque a minha mãe bebia. Eu ia para a rua para não ficar brigando com ela. Na rua eu tinha amizades, essas amizades faziam festa, usavam droga, eu ia junto. E ali eu conhecia o tráfico, o tráfico me dava muito dinheiro. Em várias audiências, nós chegamos com adolescentes que ganham 1.500, 2.000 reais por semana, vinculado ao tráfico. E aí fica difícil, ele não vai se qualificar lá fora. Então o momento que se permite que ele se profissionalize é dentro do sistema. Desde 2004, Gilmar recebeu vários estagiários da fase no seu setor no tribunal. Eu sou pai, eu tenho filhos adolescentes, então a gente vê o carinho que a gente trata e a gente vê essas meninas. Esses meninos aqui, a gente não quer nem sonhar que venha acontecer uma coisa dessa com os nossos filhos. Eu acho que toda a sociedade, como um todo, deve participar. Até porque esse é um problema de toda a sociedade. Os atos de infração cometidos por adolescentes que chegam aos tribunais já não são mais exclusividade das camadas mais pobres da população. Nós temos um importante número de adolescentes que já tinham experiência de trabalho antes de cometerem o ato infracional, que fazem parte de uma classe C ou B. Então nós não estamos mais lidando hoje estritamente com a pobreza, com a miséria. Daqui a pouco, pode ser o meu filho, pode ser o filho do meu vizinho, pode ser o meu sobrinho, pode ser alguém que eu conheço muito proximamente. As pessoas precisam pensar nisso. E como tudo começa... O que te leva um pouco é outras amizades, sabe? Se não estuda, tu não estuda. Vive no mundo, tu vive no mundo junto, né? Tu quer sempre mais. A maioria dos jovens mesmo cai aqui dentro porque não tem uma estrutura boa. A gente quer uma coisa, mãe e pai não podem dar porque não tem serviço. Tu não tem, tu não tem como tirar. E aí tu quer trabalhar de um jeito que tu ganha dinheiro fácil. O crime te dá isso, entendeu? Ele te dá assim de mão aberta, mas depois tu cai preso, né? E como já acontece no sistema prisional, também com os adolescentes, tudo começa ou acaba nas drogas. Se nós fizermos o levantamento das meninas que estão internadas, nós vamos verificar que, na maior parte das vezes, ainda que não estejam internadas por tráfico, o roubo, o latrocínio que elas cometeram, de alguma forma estão vinculados ao consumo de adolescentes ou a um companheiro traficante ou latrocínio. Hoje, mais de 950 meninos cumprem medidas socioeducativas em unidades de internação ou semiliberdade na fase. As meninas representam 3% do total, são somente 23. Isso porque a criminalidade, historicamente, é mais masculina. Mas isso não minimiza a gravidade dos atos das meninas. Portanto, o esforço e o investimento é o mesmo. Em torno de 5, 6 mil reais. Nisso aí está embutido o atendimento técnico, o espaço onde ela mora, a luz, a água, o valor do técnico. Pode-se achar que seja caro, mas se a gente for transportar isso para fora, nós com certeza pagaríamos a mesma coisa. Nós estamos procurando cada vez mais reduzir custos, otimizar, criar um sistema que possa fazer a fase também ser eficiente. Ela tem que ser eficiente, ela tem que economizar. Agora, evidentemente que não tem como mensurar o quanto custa uma vida. E, de certa forma, o trabalho daqueles funcionários, como eu disse, é de salvar vidas. É quase como se fosse uma UTI. As meninas estão aqui fazendo uma brincadeira autorizada para chamar a atenção para uma coisa que é básica durante as refeições. O uso de utensílios, como talheres de metal, um prato de vidro ou uma caneca de porcelana. Só que essa daqui é uma das únicas unidades no Brasil, se não for a única, em que uma adolescente, cumprindo medidas sócio-educativas, pode usar esse tipo de utensílio nesses materiais. O kit de utensílios inclui materiais usados nas oficinas de beleza, de costura, na rotina. E não deixa de ser mais uma conquista da confiança. Imagina uma mulher no banheiro ou de manhã levantar e não se olhar no espelho. Aqui ela se olha. Então, isso tudo faz parte da medida sócio-educativa. Se elas têm lá fora, por que elas não vão ter aqui dentro? Isso é considerado um material de risco, porque podem quebrar, podem fazer algum mal para o sócio-educador ou para elas mesmas, ou para outro adolescente. Mas aqui é trabalhado isso. É muito raro a situação que a gente tem que tirar o material de risco, porque elas já aprenderam que é o melhor. É uma questão de dignidade, de direitos mesmo. Então, eu penso que o CASEF faz um trabalho no sentido educativo e na questão de fortalecimento do sujeito, no sentido desse sujeito poder dar conta de atender as responsabilidades que ele também tem, de cuidar com esse material. Respeito e confiança. No CASEF, as reuniões são semanais no grupo operativo. Ali se discute de tudo, da rotina da casa às angústias pessoais. Mas no processo de autocrítica sobre o ato infracional e a medida sócio-educativa, aqui não se fala diretamente sobre o que aconteceu lá fora. Tu não precisa diretamente saber se foi um tráfico, se foi um homicídio, se foi um latrocínio. Tu tem que saber o que padrão de comportamento tu tinha, que tu vai ter que modificar ou que tu vai ter que, pelo menos, repensar e frear. O que todas querem é progredir à medida e chegar à Casa Lilás, onde hoje a Ana Paula e o Gabriel, de três anos, que também nasceu no CASEF, são visitas. Ela cumpriu ali os últimos tempos da pena de dois anos e meio. Agora está há um ano fora do sistema. É uma egressa da fase. Aprendi a cuidar de uma criança, né, que eu não sabia. Aprendi a conversar com as pessoas. Bah, não falava com ninguém dentro. Agora eu falo tudo. A semiliberdade ou a liberdade assistida. Esse é o ponto onde todas querem chegar durante a medida. Mas é onde muitas acabam regredindo. É a medida mais difícil, porque tem que lidar com a questão do ir e vir. O ir é muito fácil, o vir é o difícil para elas, né. Então é essa responsabilização de saber que tem todas as tentações da rua, dos vínculos familiares, dos vínculos de amizade, mas tem que vir. Anitta e Beatriz não cumpriram as determinações da justiça. Fugiram. Quando foram encontradas, acabaram regredindo para a internação sem atividade externa. Às vezes quando eu estou triste eu choro bastante. Porque eu penso, né, nas atitudes que eu tive. Que eu tive aberto e não pude aproveitar, né. Eu fugi por causa que eu tinha problema com droga. Se tu sair lá na rua e fazer tudo de novo é porque tu não prestou atenção, né. Eu escutei bastante, gente conversou comigo, né. Vou fazer diferente, vai trabalhar. Com certeza eu quero trabalhar quando sair daqui. E eu já tenho dois mil no banco. Vou comprar uma moto para mim tirar minha carteira. Eu tenho um apartamento já com meu irmão. Eu quero estudar, terminar meus estudos, fazer a faculdade de veterinária. Tu acha que algum dia isso volta a acontecer na tua vida? Não, eu não quero isso para mim. Eu vou sair daqui e vou fazer tudo diferente. Na casa de Dona Maria Madalena, foi um alívio quando Sofia voltou para o CASEF depois de ficar meses foragida. A esperança era conseguir mudar a situação da menina, que estava fora de controle. Sabe aquela pessoa agressiva, que caminha assim dando uma notaço, querendo, sabe, parece que ela quer se botar numa pessoa. Assim, ela chegou lá no tribunal, lá no juízo, lá, né. Sofia e a irmã Kathleen foram criadas como filhas, mas na verdade são netas de Dona Maria Madalena. Primeiro morreu o pai, depois a mãe, quando ainda eram bem meninas. Kathleen sempre foi tranquila, já a mais nova foi sempre complicada. A mãe e a avó conta que ela parou cedo de estudar, escolheu más companhias e um dia fugiu de casa. De vila em vila, Dona Maria Madalena e os outros filhos procuravam e ouviam explicações angustiantes. Tchau, tchau.